E aí, gurizada, eu sou o professor Gilson, de matemática. Algumas dicas a respeito da prova do Enem. Lembrem que das 45 questões da prova, algo em torno de 40% versa sobre a parte da matemática fundamental. Regra de trias, porcentagem, resolução de equações, coisas mais ou menos desse tipo, porque são questões que se adaptam muito ao tipo de questão do Enem. Cuidem com determinadas armadilhas, principalmente que acontecem na porcentagem. Essa história que eu chamo de vai e volta. Isso aí não existe na porcentagem. Um exemplo, por exemplo, se eu passar a partir de um valor, digamos, 100 e quiser somar 20%, aumento de 20% sobre 100. Lembrem que 20% de 100 é 20. Ora, se eu fizer 100 mais 20, vai me dar 120. Bom, aí digamos que eu queira voltar. Pô, eu tenho 120, quero saber o quanto que era antes de aumentar 20%. Ah, mas é moleza, tchê é louco, é só fazer assim, ó. 120, 20% de 120. Só que 20% de 120 é 24. E 120 menos 24 não dá 100, dá 96. Olha lá, não deu a mesma coisa. Pelo amor de Deus, cuidem com isso. Não dá para fazer isso aí na porcentagem. Nos outros conteúdos, os conteúdos basicamente da matemática do ensino médio, lembrem, alguns importantes, geometria plana, geometria espacial, teoria das probabilidades. Isso aí cai adoidado na prova do Enem. Na geometria plana eu recomendaria teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos, áreas das figuras planas, razões trigonométricas. Razões trigonométricas é aquela história. O seno é o cateto oposto sopotenusa, o cosseno, o cê é o cateto adjacente sopotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora lembrem, uma das coisas mais importantes da prova do Enem é uma prova longa. Quer dizer, comecem olhando a pergunta da questão. Não sai lendo adoidado o enunciado todo. Leia a pergunta. Se porventura na pergunta vocês acharam que vão precisar do resto do enunciado, leiam, vocês iam ter que ler de qualquer jeito. Então faz a prova com calma e boa prova para todos vocês.